Quando a gente abre a janela, deixa lindo o sol entrar Quem com fé abre horizontes, tem confiança pra sonhar Quando a gente abre uma porta, sente leve a brisa entrar Só se abrindo pro que importa, tem coragem pra mudar Pra mudar e ir além, esse é o único caminho Sou brisola, sou Juliana, sei que não estou sozinho Agora é brisola, lalala, é brisola, lalala, é juliana, brisola, é brisola, é brisola Quando a gente abre os olhos, dá as mãos e o medo some De confiança no futuro, essa esperança tem nome É um, é dois, é doze, porto quer mais alegria Sou Juliana, sou brisola, essa hora vai confiar Agora é brisola, lalala, é doze É brisola, lalala, é juliana, brisola, é brisola, é brisola, é brisola Agora é brisola, agora é brisola, é doze Agora é brisola, lalala, é toze Agora é brisola, lalala, é juliana, escola, é la sola, é brisola, é doze Obrigado.